Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e eu estou aqui na Havan, junto com... Chatinho! A gente veio dar uma passeadinha aqui, porque a gente é desocupado, né? E hoje não estou pretendendo gastar, gente, mas se eu entrar na Havan e não levar nada, não é a Bianca, né? Vocês conhecem, vocês sabem, toda vez que eu venho aqui eu deixo no mínimo uns mil reais aqui. Havan é tudo, né? Mas a gente está só dando uma passeadinha aqui hoje. A gente tinha ido... Deixa eu passar por aqui, que eu estou com vergonha. Vamos correr. Vamos correr, Eric. A gente tinha ido numa reunião e daí a gente saiu da reunião e agora estamos aqui passeando. E é isso, gente. Vou mostrar aqui para vocês. Se eu for levar alguma coisa, eu mostro, né? Mas é isso. Gente, agora são seis e meia da tarde. Já cheguei em casa, busquei a Maitezinha também. Ela está aqui. Aí ela está super estressada. Eu vou levar ela na pracinha, gente. Vou dar uma saídinha com ela, porque ela está muito estressada. Pega o carrinho do neném. Aqui, ó. Vamos levar o carrinho. E cadê o neném? Cadê o neném? Tem que pegar o neném também. Vamos pegar essa, ó. Que a tia Jaque deu para você. Leva. Aí, gente, vou levar ela para dar um rolezinho, né? Porque está super, super, super estressada hoje. Calma. Mamãe já está indo. Mamãe vai desligar a luz. Espera aí. E é isso. Aí, chegando lá, eu mostro para vocês, gente. Eu e o Eric foi na van só para olhar mesmo. Eu queria olhar umas coisinhas, mas não achei lá. Falei que eu não ia gastar e não gastei, gente. Ou falei que eu ia gastar. Acho que eu falei que eu não ia gastar, né? E eu realmente não gastei, porque eu não achei que eu queria lá. Aí é isso. Vai, passa o... Passa o carrinho. Ah, vou pegar meu cartão também. Se precisar comprar alguma coisa, né? Espera aí. Aí, passa o carrinho. Gente, ela está com muito sono. Muito sono. Ela não dormiu tudo que ela tinha que dormir. Mamãe vai pegar o cartão. Espera aí. Vou rapidão pegar o cartão aqui. Porque se precisar comprar alguma coisa... Ai, eu já compro, né? Vou levar minha bolsa mesmo. Pequenininha. Olha o tamanho da minha bolsa. Cabe RG... Deixa eu descer aqui. Cabe RG... Cartão... E só. Vamos? Esse aí não serve no seu pé, não, filho. É isso, gente. Chega no almoço para vocês. Vou levar o carrinho da mãe, Tê. Ai, onde que eu deixei o meu sapato agora? Vou caçar meu sapato. Olha só. Chegamos aqui na pracinha. Tê. Oi. Ai. Vai. Vai. A roupinha. Você quer tirar o cinto? Deixa eu passar. Passa. Você vai no escorrega? Vai, Tê. Vai. Um... Tá brava, porque... Deixa ela escorregar. Aí. Senão vai machucar você. Tem um monte de criança com um brinquedo só aí e dá a briga. Ei. Olha quem tá aqui. Já tá toda destruída, já. O cabelo. Né, gatinha? Sobe. Sobe. A mãe não pode, não. É só neném. Meu Deus. O que você vai fazer com essa terra? Com essa areia? Olha ela. Que suja os escorregadores. Olha lá, o menino. Olha, o menino vai descer. Tá bom. Tá segurando. A Bia chegou. Dá um oizinho, Bia. Oi. Bem simpática, graças a Deus. Ai, ai. E a Maitê aqui se aproveitando da tia dela. Olha a carinha. Essa é a minha tia, né? Olha a carinha dela. Tá feliz, filha? Uuuu. Bem simpática. Graças a Deus, né, Maitê? Olha a cara dela do vento. E é isso. Eu quero saber quem que é a doida que vem de vestido longo brincar com a filha no parquinho. Eu esqueci desse detalhe. Vim de vestido longo. Horrível pra correr atrás da Maitê. Olha o tipo. Olha o tipo. E brava ainda. Ele é brava, ela. Você vai descer aí, Tete? Deixa eu passar por baixo. Ai. Nossa. Não. Ela pega confiança nesse escorregador. Depois ela já tá se jogando, voltando, andando em cima do escorregador. Gente, eu comprei um baldinho pra ela na Havan. E eu esqueci de pegar. Peguei só o carrinho dela. Podia ter pegado o baldinho pra ela brincar. O quê? O quê? É o carro. Do nada. Tem que ficar correndo atrás dela. Você vai subir? Sobe aqui, ó. Sobe aqui. Vai, sobe. Eu já sou surda dos olhos. A gente é cega do ouvido. Cega do ouvido e a gente é surda do olho. Ai, ai. Criança engraçada. Vai, filha. Eu sou surda dos olhos e cega do ouvido. Vai, Tê. Vai, Tê. Vai, Tê. Vai, Tê. Cai, cai. Cuidado. Senão você cai, cai. Viemos tomar sorvete Trazer a Maitê Peguei o meu também Aí o da Maitê de morango e chocolate Com confete, ela derrubou ali dentro Gente, caiu tudo os confetes dela Você viu, Bia? Ela derrubou tudo os confetes Que eu botei E é isso Agora a gente vai tomar um sorvetinho Ó Do nada, né? Ó, a cidade, os carros passando aqui Mas enfim, né? É isso, tem pula-pula aqui também Certeza que a Maitê vai brincar depois E o seu, Bia? Mostra aí Você colocou o que? Nada, só Nossa, eu coloquei morango, não sei o que, calda Hello, gente Voltando aqui como se nada Tivesse acontecido, né? Pra esse vlog Então, gente Estou me maquiando aqui Me arrumando Porque eu vou sair pra almoçar Vou sair pra almoçar sozinha hoje Porque Não sei, gente Eu senti que Hoje eu quero almoçar sozinha E eu vou almoçar sozinha Porque Acho que isso vai me fazer bem, sabe? E eu tenho que começar A gostar mais da minha companhia Então Vou sair pra almoçar hoje Não que eu não goste, né, gente? Mas eu tenho que Amar A minha companhia Não gostar da minha companhia, né? E daí Deixa eu explicar pra vocês O que aconteceu nesse vlog, gente? Vai ser tipo um maqui Fala aqui rapidinho Nem vou passar muita coisa, não Mais tarde eu tenho que fazer Uma publicidade Alguns compromissos Então Já vou fazer uma maquiagenzinha Que dê pra Eu ir almoçar E Fazer o que eu tenho que fazer, né? Vamos lá Esse vlog Eu comecei Acho que Na quinta-feira, né? E daí Eu levei a maitezinha Na pracinha Como eu mostrei pra vocês Levei ela na sorveteria Levei ela na pizzaria também Que eu não gravei pra vocês Inclusive É Foi muito rápido, né? Foi tudo muito rápido A Bia chamou a gente pra ir Na pizzaria Daí eu levei a maitezinha A gente foi A maitezinha se divertiu horrores Na pizzaria Brincou até Não querer mais E daí, gente No domingo Teve show do Do Gustavo Lima, né? E eu fui pro show E tal Foi ótimo, gente Nossa, eu nunca Tinha me divertido tanto Na vida, sabe? Eu amei, gente Sério Ele entrega, assim Tudo Tudo nos shows dele Ele interage Com o público Não é aqueles artistas Que só cantam E vai embora, sabe? Ele interage Ele faz piada Tudo Foi maravilhoso, gente Perfeito Show Aí É basicamente Isso, gente É uma que fala É Eu sei que vocês vão Me perguntar Vai pedir pra eu Mostrar como é que eu faço Minha make do dia a dia Mas assim, gente Não tem Não tem uma make Específica Sabe? Tem dias que É tipo assim Eu vou fazendo Adeus dará, sabe? E dá tudo certo No final Mas assim, gente Eu sei me maquiar Sei Básica Maquiagem básica Eu sei Mas Eu sou meio assim Sabe? Eu vou Vou fazendo Vou fazendo E tá tudo bem Não tem uma regra Não Que eu sigo Mas Ultimamente Eu ando com muita olheira E daí Eu tenho que passar Um corretivo Antes Da base, né? Mas hoje Eu vou passar só Essa base aqui Da Mari Maria mesmo E tá tudo certo Que parece um corretivo É bem grossinha Vou dar uma espalhadinha Em todo o rosto Aqui também Pra não ficar esquisito, né? E é isso, gente Que eu tinha pra falar Pra vocês É... Eu vou tentar mostrar Não sei se eu vou conseguir, gente Porque eu sozinha Vou ficar com muita vergonha De gravar Mas Se eu não ficar com vergonha Eu mostro pra vocês O meu almoço Mas provavelmente Eu vou estar com muita vergonha Porque Eu não sou acostumada A sair sozinha Pra nenhum lugar Eu sempre chamo alguém Pra ir comigo Algum amigo Alguma amiga Porque Nossa, gente Eu odeio chegar Nos lugares sozinha Vocês também tem isso? Ai, sei lá É muito estranho Você chegar Num lugar sozinho Aí Dá até medo De vazar, né? Aquela Aquela frase assim Liberdade ou solidão? Porque É muito esquisito, gente Parece que Quando você tá Com os outros É mais fácil Tipo Você não sente Tanta vergonha, né? Pelo menos Eu sou assim Eu não sinto Tanta vergonha Quando eu tô Com outras pessoas E quando eu saio Agora Quando eu tô sozinha Parece que Todo mundo Tá me olhando Sei lá É muito esquisito Aí Passei a base Espalhei Agora o pozinho Tô usando esse aqui Da Latica Que eu comprei Ele Pela embalagem Porque eu acho Linda essa embalagem Dele Olha Lindo Mas Ele é ótimo Aí eu Sempre quando eu quero Uma coisa mais rápida Assim Eu uso ele mesmo Ele é com cor Ele é compacto, né? Na verdade Daí eu uso ele mesmo E tá tudo certo Quando eu quero algo Mais profissionalzinho Eu uso um Pó solto Da Bruna Tavares Ah, mas é isso, gente É quando eu tiver Com a make finalizada Eu venho aqui Mostrar pra vocês Porque eu tô meio Sem assuntos também, né? Aí vocês ficarem Olhando aí Eu sem falar nada É triste, né? Mas é isso, gente Eu tinha pra contar, né? Depois eu levei A make final Na ficharia Aí fui no show Também Basicamente isso Que eu tinha pra contar Pra vocês mesmo E Agora eu vou passar um blush Eu uso esse aqui, ó Da Boca Rosa Mistura esses dois Aqui, ó Só que assim Cuidado Pra não ficar Patati patatá, né? Dá aquele sorrisinho De quando chega alguém Que você não gosta No rolê Oi, tudo bem? Aí você tem que dar Aquele sorrisinho De falsa Tô brincando, gente Quando eu não gosto Da pessoa Eu não aturo Não consigo ficar aturando Assim Só quando é Muito assim Não tenho o que fazer Aí eu aturo Mas quando Eu não gosto Não tenho o que faço Agora tô passando esse É BT Não, gente Como é o nome desse negócio? M Match Mellow Mellow BT Mellow Tá escrito aqui BT Mellow Ele tem consistência De marshmallow Ele tem uns brilhinhos Porque eu sou brilhosa, né, gente? Se não for pra sair na rua Brilhosa 10 horas da manhã Eu nem saio Tem que chamar atenção Agora eu vou arrumar Minha sobrancelha Inclusive tô precisando Fazer manutenção Dos meus cílios Porque esse final de semana Foi só maquiagem 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 Em cima dos cílios Não tem quem aguente, né? Não tem cílios Que aguente Não tem cílios Que fique bonito Com tanta make Aí como minha sobrancelha Ele ainda tá O restinho de Rena Vou passar só um lápis mesmo Eu uso esse lápis aqui Da Maybelline Eu comprei ele No Rio de Janeiro Eu acho Mas Deve ter nessas lojinhas Ou farmácia, gente Ele é muito bom E eu prefiro o lápis Porque é mais prático Ó Tá vendo? Menos de O que? Um minutinho? Porque eu fico conversando, né? Mas em menos de um minutinho Já tá com a sobrancelha pronta Ah, e é isso, gente Se eu É Se eu não tiver com tanta vergonha E não tiver tão lotado O restaurante Eu mostro pra vocês O A minha comida Mas se tiver muito lotado Eu não vou mostrar não, gente Me desculpem Mas Interior, né? O povo não Não entende Que tem gente Que trabalha Com internet Com mostrar a vida, né? Aí o povo fica tudo olhando Assim, tipo O que essa doida tá fazendo? Então é isso Aí eu vou passar um Lip Tint Esse aqui, ó Da Boca Rosa E tá finalizada A makes De hoje Nossa, gente Eu jurava que esse Peraí Eu jurava que esse Lip Tint Era melhor Assim Não é péssimo Mas eu achei que era melhorzinho De cor Olha Fica muito Muito fraquinho Na boca Vou pegar esse péssimo Deu uma melhoradinha, né? Deu É isso, gente A make básica do dia É essa Agora eu vou arrumar meu cabelo Pentear, né? Dar uma Ajeitadinha nele E vou mostrar o look Pra vocês Não, lá na frente Acordei, gente Tava tirando um cochilo Só pela voz E pela cara Vocês percebem, né? Então Eu acordei muito cedo hoje E daí eu falei Vou tirar um cochilo, né? Eu acho que eu tirei um cochilo aí De uma hora e meia Mais ou menos Aí eu tô com muita fome Pedi aqui um salgado Pra mim Que eu sou viciada Gente, eu tô viciada Nesse salgado Eu já mostrei Em um dos vlogs aqui Gente, eu tô viciada Com maionese Nossa Perfeito Aquele salgado de presunto Aí eu tive que pedir Pedi um caputino também Na hora que chegar Eu mostro pra vocês E Gente, eu dormi Com a mão assim, ó No rosto Acordei com a mão doendo E o meu rosto vermelho Assim com a marca Da minha mão Assim, ó Parecia que eu tinha levado um tapa Tava certinho Os meus dedos Assim, ó A marca dos meus dedos Aparecia que eu tinha Levado um tapa Assim na cara Aí, tô aqui Assistindo o vídeo No YouTube De faxina Porque eu amo Assistir isso E Vou mostrar pra vocês Aqui Qual o vídeo Que eu tô assistindo Gente, tô assistindo aqui O vídeo da Fabiana De faxina Eu amo, né Só assim Pra eu Conseguir levantar As minhas forças Ter força Pra ir limpar a casa, né E eu vou aproveitar E já vou deixar De indicação Pra vocês, gente O canal dela Ela mostra a rotina dela Com a filhinha dela É Rotina de limpeza É Eu tenho certeza Que vocês vão amar O canal dela Então vão lá Conhecer E eu tô aqui Assistindo Esperando É A minha comida E assistir no vídeo dela Ela falou que Que ia fazer Ah, gente Não vou ficar falando Muito não Do vídeo Porque vocês Tem que ir lá assistir Vão lá assistir Que vocês vão gostar Mas ela tá fazendo faxina, né Porque Eles foram viajar Então Tem que fazer Aquela faxininha, né Aquela faxina básica E é isso, gente Vou deixar aí Nos comentários fixados Tá O link do canal dela E também Vou deixar na descrição Do vídeo Pra quem tiver interesse De ir lá assistir Tá bom Vão lá acompanhar ela Que eu tenho certeza Que vocês vão amar É esse salgado Que eu tô viciada, gente De presunto queijo Nossa Esse salgado é maravilhoso Com essa maionese Então Nossa Maravilhoso Aí eu pedi também Um caputino Só que chegou Todo entornado Não sobrou Gente, sobrou esse aqui, ó De caputino só Aí eu joguei fora, né Tava tudo caído Tudo derramado Joguei fora Vou comer só o lanche mesmo Fazer o que, né Mas foi esse o vídeo, gente Passando aqui Só pra finalizar ele Pra vocês Espero muito Que vocês tenham gostado De acompanhar o meu dia É Acompanhar esse vlog Tá bom Deixem aí nos comentários Sugestões de vídeos Que vocês querem ver Cozinhando É Respondendo perguntas Se tiverem perguntas Podem fazer Que eu vou gravar um vídeo Respondendo Tá bom E é isso, gente Espero muito Que vocês tenham gostado De acompanhar esse vídeo Se não forem inscritos No canal Já se inscreve Deixem o like aí No vídeo Que me ajuda muito Não se esqueçam De me seguir lá No Instagram Porque lá no Insta Eu consigo responder As caixinhas de perguntas De vocês Em tempo real Então me sigam lá também Tá bom E é isso, gente Até o próximo vídeo Tchau